E a Polícia Rodoviária comemora a redução no número de acidentes na Operação de Páscoa deste ano. Eu vou conversar agora com o Sargento Ricardo que vai trazer mais informações para nós. É isso né Sargento, uma redução, números bons para a Polícia, né? Realmente, para quem trabalha com prevenção, né, esse ano tivemos 14 acidentes apenas, contra 28 do ano passado, de 2015, uma redução de 50%, número de feridos, o ano passado foram 30, esse ano apenas 8, e fatais nós tivemos um, que também se equipara do ano anterior, uma vítima fatal, infelizmente. Essa vítima fatal é de qual região? É aqui da região da área da segunda companhia, da região de Londrina. Então, apesar dessa, infelizmente, essa pessoa ter perdido a vida, há algo que se comemorar também pela colaboração que os condutores das rodovias, né, tiveram, né? Respeitaram bastante a sinalização, procuraram não cometer o excesso de velocidade, caiu bastante também as questões das infrações. Então, o que a gente observa é que o cidadão que está na rodovia hoje, ele também está comprometido em trafegar num trânsito mais seguro. A gente sabe que a polícia aumentou o número de efetivo nessa operação, isso também pode ter sido um dos resultados para a redução desses números, mas o senhor acredita também que o motorista está mais consciente? Quando envolve operações em que vai haver o aumento do tráfego, né, a polícia já se prepara, como eu havia dito anteriormente, né, através do seu setor estratégico, para fazer o emprego do policial nos locais corretos. E também o cidadão que está na rodovia, ele já dirige com mais cautela, ele sabe que o movimento deu uma aumentada e que a probabilidade dele se envolver no acidente é muito grande. Então, ele dirige com mais atenção, ele procura obedecer a sinalização e contribui muito para a segurança do trânsito. Então, eu acredito que o condutor, o ser humano, o agente que pode fazer a modificação dentro do trânsito, ele é o principal responsável, seja pelo lado positivo ou negativo. Nesse caso, neste ano, graças a Deus, foi para o lado positivo.